E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago com vocês as cenas deletadas de Ben 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! BEM 10 PROTECTOR Inclusive, o link da página vai estar aí na descrição pra vocês acompanharem. E galera, vamos comentar lá com eles pra eles adicionarem mais cenas por causa que tem cenas deletadas, confirmadas pela Wiki, do episódio De Volta com a Vingança. E são várias cenas, aí vai que eles acham, né? Se eles acharam essas, quem dirá de outros episódios, né? Mas enfim, lembrando que eu não vou mostrar as cenas completas, com áudio e tudo aqui no vídeo por causa que vocês sabem, né? Dá a questão do copyright, beleza galera? Mas vocês veem lá na página do Twitter as cenas completinhas caso vocês tenham curiosidade de ver. Mas aqui no vídeo vamos explicar, né? Vamos comentar sobre essas cenas. A primeira do episódio Dia Perfeito é como se fosse uma versão prolongada daquela batalha que o Ben, na forma de quatro braços, tem contra o Vilgax lá no mundo dos sonhos e tudo. E essa parte não briga com quem já deitou o Vilgax na porrada, né? Que foi dentro lá no rap do clássico do Iron Master. Você se acha forte, mas contra mim não é nada Não brinca com quem já deitou o Vilgax na porrada Assim, por mais que seja um feito muito da hora do quatro braços a gente não pode contar isso como um feito real por causa que isso foi feito no mundo dos sonhos, entendeu? E no mundo dos sonhos é diferente O Ben pode realizar feitos que na vida real ele não poderia Por exemplo, a noite do pesadelo vivo O Ben, ele meio que teve um controle ali no mundo dos sonhos, né? No pesadelo que ele tava contra o albido já que ele conseguiu resistir ao gelo do friagem a radiação do NRG, abrir a armadura dele Mano, ele fez umas coisas absurdas, sabe? Que o Ben, normalmente assim, sem auxílio do Omnitrix não poderia fazer Ele não poderia resistir a essas coisas Mas no sonho ele foi capaz de fazer sim Do mesmo jeito que o Diamante Eu acredito que naquela época ali, né? De dez anos, o Diamante não podia fazer aquelas coisas tipo uma mão gigante de diamante Eu acredito que quando mais velho sim, né? Já que o Diamante de quinze anos, né? Em força alienígena ele conseguiu fazer aquelas grandes estruturas de cristais e tacar no Vilgax Ali eu poderia fazer Agora no clássico eu acredito que não Ele só conseguiu fazer ali porque era um sonho Do mesmo jeito, o Quatro Braços Na cena final que a gente tem no episódio ele derrota o Vilgax muito mais, muito rápido Ele só pega lá, tira e joga na nave e tudo Agora na cena deletada não Nessa cena é realmente uma luta Tipo, demorou ali O Vilgax aumentou, né? Os braços dele e tudo Naquela tecnologia que aumenta a massa muscular dele que ele tinha no clássico Ele pega aquela pedrona Taca no Quatro Braços O Quatro Braços vai lá e quebra Entendendo? É todo umas etapas, etapas ali até chegar o momento que o Quatro Braços dá uma surra no Vilgax Mas cara, isso seria muito legal se algum dos diretores tivesse confirmado que os feitos das transformações do Ben nos sonhos fossem contados como real Realmente o Quatro Braços poderia dar uma surra no Vilgax Tá entendendo? Mas como não tem essa confirmação aí infelizmente a gente fica com isso, né? Ele não pode fazer Até porque aqui no clássico o Vilgax era muito imponentão Ele derrotava os aliens do Ben No caso de segredos o Ben levou uma surra transformado em vários aliens do Vilgax Mas mesmo assim é muito bom ver essa cena Eu realmente gostaria que ela tivesse saído na versão final do episódio Até porque mostra alguns detalhes Tipo assim, o Vilgax assim No mundo dos sonhos ele fica mais caricato Quando ele vai atacar o Quatro Braços ele chega lá assim Ele faz uma cara toda perverse Fica balançando os tentáculos de Lula Lembra até um pouco do Vilgax do Reboot Que ele balança os tentáculos dele Mas é mais por causa que no Reboot ele tem esse poder de modelar os tentáculos dele e tudo Então lembra de uma certa forma ele Mas tudo isso é pra passar a nós a impressão que é um pesadelo Eles estão mais aterrorizantes Até o próprio Kevin também Você nota que tem uma diferença do Kevin que a gente conhece, né? O Kevin 11 do clássico por esse Kevin 11 dos sonhos Tipo a mandíbula dele ali Tá uma mandíbula mais parecida ainda com a do Aquático Já pra mostrar um terror a mais no mundo dos sonhos, entendeu? Então tudo isso nos mostra várias curiosidades, né? Só uma cenazinha mostra várias coisas Também é legal por causa que nessa cena deletada a gente vê que os pop-up aparecendo Várias confirmações que eu até já falei aqui no canal aparecem Por exemplo, dizer que a nave do Vilgax é o martelo quimera Aparecem lá Bom, então vamos para a segunda cena deletada que é a cena do episódio Não Beba da Água Que é basicamente assim A Gwen, ela tenta procurar um feitiço pra fazer com que o Vomax e o Ben eles voltem à sua idade Eu imagino que provavelmente ela não sabia o quanto tempo que ia demorar pra eles voltarem às suas idades originais Então ela deve ter pensado Ah, vamos fazer um feitiço aqui pra acelerar o processo pra fazer eles voltar logo ao tamanho normal E quem vai ter 10 anos pra sempre? Não vai não Precisa ficar bebendo água pra ser jovem Os efeitos devem passar em você e no Ben em breve Que assim, realmente no episódio tem uma cena em que a Gwen, ela procura Algum feitiço que transforma o Vomax de volta ao normal antes do Ben também se transformar numa criancinha só que ela não acha ela fica lá procurando procurando, procurando Esse não Esse não vai dar Feitiço errado? Ah, esse aqui só serve pra tatu Já nessa cena deletada aparentemente ela tem achado E eu acho legal também que quando mostra o livro de feitiços ela tá aberta na página daquele feitiço lá o Transfer é idêntico que é um feitiço que sempre aparece Magias de transferência corporal Então foi assim que ela fez Transfer é idêntica Ah, eu sou você Mas que nojo O próprio reboot é a ponto de curiosidade na episódio Troca de Gwen e Ben O feitiço que troca o Ben e a Gwen de corpo é exatamente esse feitiço Transfer é idêntica Até o desenho é o mesmo que aparece lá na episódio de mudança de roxo Então é legal notar esses detalhes que eles colocam Só que daí quando ela vai fazer o feitiço ela se confunde com as palavras Por causa que ela fala colder em vez de older Que são gelo e velho Então em vez deles ficarem mais velhos acaba caindo gelo na cabeça deles ali Então foi uma piada Foi um momento cômico que acabou acontecendo no episódio Mas foi legal E até uma curiosidade que aparece ali no pop-up é que os feitiços da Gwen eles tendem a reagir com as suas emoções No caso a Gwen quer envergonhar o Ben então eles acabam fazendo isso isso acontece até em outro episódio no episódio A Visita que a Gwen ela faz o feitiço lá pra fazer com que o beijo ele seja atraente para os caninos né aparece um monte de cachorro ali na atração pelo Ben na forma de besta entendeu então aqui acontece a mesma coisa pra envergonhar o Ben acaba caindo gelo na cabeça dele e consequentemente do Vomax também e mesmo sendo uma cena curta sendo uma piadinha eu iria achar legal se tivesse essa cena no episódio final eu queria ver como é que eles iam adaptar esse trocadilho né porque as palavras lá nos Estados Unidos older e colder parecem só que aqui como é que eles iam adaptar velho e gelo que não tem nada a ver tá entendendo quais palavras eles iriam colocar e a gente vai ficar assim a adaptação de dublagem de Ben 10 em si mesmo que no reboot tem alguns nomes né tipo Tapinha Choque Rochoso né vocês estão ligados aí como é mas no geral a dublagem da franquia Ben 10 é muito boa as vozes é muito legal então como é que eles fariam um trocadilho desse aqui no Brasil comenta aí porque eu não tenho essa criatividade toda eu não consegui imaginar como é que eles iam adaptar esse negócio aí vocês comentem aí como é que vocês acham que ia tipo tem que ser uma coisa assim ah Gwen confundiu umas palavras que são parecidas mas que tem esse sentido tornar eles mais velhos fazer eles crescerem com alguma outra palavra que tem um sentido de gelo congelado pra fazer sentido agora fazer um feito pra eles crescer ficar mais velho e cair o gelo na cabeça deles entendeu façam aí esse exercício de criatividade aí nos comentários beleza pra gente imaginar como seria essa cena no episódio final mas é isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado comentar aí qual das duas cenas que você mais gostou da luta do 4x vs Vilgax mesmo não sendo uma luta real ou essa cena aí que aguenta tanto tornar o bem e o Vilmax mais velhos e falhando então é isso deixa aquele like se inscreva no canal se possível seja membro ativa o sininho falou e tchau 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 tchau